Música Oi amores, tudo certo? Eu voltei com mais uma resenha capilar E como vocês podem verificar aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre o set de Alice da La Vela Alice Vocês não tem noção do quanto me pediram Dani faz resenha Cada vídeo, cada foto que eu postava no Instagram Dani faz resenha do set de Alice da La Vela Alice Como é esse babado, como é que funciona Conta tudo pra gente Então hoje vamos falar desse produtinho aqui tão pedido O set de Alice da La Vela Alice É um produto indicado para cabelos lisos com volume Ondulado e cacheado Para cabelos crespos e resistentes O leave somente ajudará na escovação Porém não alisa Mesmo que temporariamente O set de Alice não é um produto de tratamento Nem de alisamento É um finalizador Por isso pode ser usado por gestantes e lactantes A sua fórmula conta com componentes Que vão manter o efeito liso por mais tempo Ele possui uma fórmula livre de petrolatos Portanto, ele é liberado para quem faz a técnica do lupo Tênico e babado é esse Isso é uma química, isso é uma progressiva Que danado é Gente, o set de Alice da La Vela Alice É apenas um finalizador Que possui ação de terra e proteção Ele é um facilitador de escova e de prancha Então se você tem o hábito De fazer sempre escova e chapinha no cabelo Esse produto vai ser uma mão na roda Ele ajuda no desembaraço do cabelo Você sente a escova deslizando Você sente que o cabelo fica liso mais rápido Sem contar no brilho que esse produto dá Ele possui o turmaline pau em sua fórmula Que ajuda a deixar o cabelo mais liso E a manter esse efeito liso por mais tempo Sem contar que na fórmula dele possui ar do lasco Dênis, esse produto vai deixar meu cabelo liso por 7 dias Essa questão do tempo de durabilidade Vai depender da lavagem Você vai utilizar esse produto Vai escovar, vai pranchar seu cabelo Vai ficar lisinho, bacana E ele tem justamente essa proposta De manter o fio liso por mais tempo Sendo que assim que você lavar o seu cabelo Vai voltar à realidade Vai voltar à forma natural dele É um efeito sim da ela Então esse efeito liso vai se manter Dependendo do tempo que você ficar sem lavar o seu cabelo Dênis, eu sou loira Eu tenho um guanidina Eu uso René Posso utilizar esse produto Esse produto é compatível com todas as químicas Ele é apenas um finalizador Ele não é uma química de transformação Dênis, qual o melhor? Qual a diferença? 7 dias lis ou progressiva no chuveiro? Apesar de ter a mesma proposta Apesar de ser da mesma marca São produtos distintos A progressiva no chuveiro é uma máscara com enxague Você vai aplicar no seu cabelo limpo Vai deixar o tempo de ação Depois vai enxaguar E o 7 dias lis, ele é um living finalizador Ele é um produto para você aplicar Antes de fazer escova e chapinha Para proteger Óbvio que você pode utilizar Primeiro a escova no chuveiro Quando enxaguar você condiciona Enxágua e vem aplicando o 7 dias lis Isso vai potencializar o efeito liso do seu cabelo Eu posso utilizar esse produto Após usar máscara cabelo-manteiga da Labela Lis Óbvio, você pode utilizar esse produto aqui Após o uso de qualquer máscara Hoje eu lavei meu cabelo Fiz uma hidratação Após retirar o creme Eu vim aplicando o 7 dias lis Gente, esse produto Ele tem uma textura muito bacana A textura dele é bem levinha E não pesa nos fios Após aplicar o 7 dias lis Em todo o fio É preciso deixar agir de 5 a 10 minutos Mas eu deixei pausa por 10 minutos E para ativar o efeito liso É preciso fazer uma escova caprichada E finalizar com a prancha Para melhor e mais duradouro o resultado Labela Lis Lacrando como sempre nos perfumes Nas fragrâncias dos produtos Esse produto aqui Ele tem um cheiro maravilhoso Gente, é um cheiro, sabe? Doce Um cheiro de chiclete Um cheiro de chiclete Com uma pegada de um perfume importado Para quem gosta de produto cheiroso E com fragrância a doce Feito a pessoa aqui, sabe? É um produto para você se apaixonar Labela Lis Mande mais desse produto para mim Que eu vou agradecer Amei esse produto É luxo, poder, riqueza Sedução e gritaria na pracinha E após aplicar o produto Eu escovei o meu cabelo Gente, é muito bacana Como desliza a escova Você vai bater no secador E passando a escova A escova vai deslizando no fio Vai facilitando A minha raiz que já está alta Quando passava a escova A raiz já ficou muito, muito lisa A minha progressiva já está vencida DNA de comprasse de produtos Esse aqui é o endereço da loja www.nuchuveiro.com.br E aqui no box de informações Eu vou deixar o link oficial da loja Se vocês clicarem no link Vocês serão direcionados Automaticamente para a página da loja Lá vocês podem fazer a cotação de frete Verificar o preço do produto Então todas essas informações Vocês verificam direto no site Beleza? Está chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Em todas as suas redes sociais Querem ficar mais pertinho de mim Me segue no meu Instagram Arroba DenisonDiamond Então é isso meus amores Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau